Agora o Jeff botou a galona na pista, também está o peso lá, e está o xirafão. Bom, tem muita gente na pista, está perigoso, está muito perigoso, é muita gente. É isso aí, rapaz. Vamos ver chegar na 4x4, tá no motor. Pelo visto, está só na tração traseira. Agora o gambá também entrou na pista. Está botando pressão. O Jeff também ali, olha. O Jeff tem uma encostadinha naquela do gambá. Tudo louco, esse bicho. O Jeff. ChegeneOR. Que BJ. Tranquilo. Foi descalido. Dentro, dentro. O vento está botando pressão lá. O vento está botando pressão. Está vindo ele aí. É o palcão. Terrorista. É o palcão. Palcão Soldas. Estava limpinho, estava limpinho. É isso aí. É isso aí. Desliga. Fogou para o motor. É isso aí. Agora... Não vamos lá. Não, não olha o pessoal. Deixa eleaviourinho. Estava limpa. Estava limpa. Estava limpa. Estava limpa-deado alto. Estava limpa. Atenção Oh, Didion! Tá louco, homem de Deus! Oh, Didion! Chegamos! Oh, Didion, quer um cigarrinho? Assente aqui atrás, aqui na descarga! Meu Deus, já esquentou demais! Falcão na pista! Tchau! 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 Boa, boa!